Olá, pessoal! Eu sou o professor Douglas Maioli e trago aqui a resolução de mais uma questão de probabilidade. Vamos ler a questão. Considere as seguintes afirmações acerca dos axiomas da teoria das probabilidades e suas consequências. Identifique se as afirmações são verdadeiras V ou falsas F. Vamos começar aqui. Se o A está contido em B, então a probabilidade de ocorrer A é menor ou igual à probabilidade de ocorrer um dos elementos de B? Isso claramente é verdade. Vamos para um exemplo. Vamos pegar um dado. Se eu jogar um dado, quais são os dados de 6 faces? Quais são as possibilidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essas são as possibilidades. Vamos pegar um evento A, por exemplo, um evento B primeiro. Vamos pegar um evento B de, por exemplo, NC menor ou igual a 5. Quais são as possibilidades menores ou igual a 5? Isso aí, 1, 2, 3, 4 ou 5. E eu vou pegar um A de forma que o A está contido em B, ou seja, que todos os elementos de A estejam também em B. Tudo bem? Vamos pegar, por exemplo, sair um N ímpar. Quem são os ímpares? 1, 3, 5. Veja que todos os elementos de A também estão em B. Então, A está contido em B. Então, claramente, a probabilidade de ocorrer no lançamento de um dado um dos elementos de A claramente vai ser menor do que ocorrer um dos elementos de B. No caso, pode ser menor ou igual, porque pode acontecer, por exemplo, do A ser igual a B, apesar que aqui não está contido. Ou, se o A não for igual a B, às vezes tem um elemento lá que a probabilidade é zero, não sei. Então, concluindo, se o A está contido em B, então é verdade que a probabilidade de ocorrer um dos elementos de A vai ser menor ou igual que a probabilidade de ocorrer um dos elementos de B. E isso daqui é verdade. Esse daqui, a probabilidade da intersecção entre A e B vai ser maior ou igual que a probabilidade de ocorrer A mais a probabilidade de ocorrer B menos 1. Aí vamos ao seguinte, vamos pegar aqui. Aqui eu tenho o meu espaço amostral. Aqui eu tenho o A. E aqui eu vou pegar o B. Pode ser que eles tenham intersecção, pode ser que não, mas não interfere aqui no que está falando. Cuidado que não é igual, é maior ou igual. Se você pegar e somar a probabilidade de A mais a probabilidade de B, o que você vai ter? Eu vou até pintar aqui de colorido para vocês entenderem. Essa parte roxa aqui é a probabilidade, são os elementos que estão em A e não estão em B. Essa parte aqui que eu vou pintar de verde é a intersecção. Então o verde aqui é a intersecção. E eu vou pintar aqui de azul, pode ser? De azul são os elementos que estão em B e não em A. Quando eu somo a probabilidade de A, se eu pegar a probabilidade de A, é o quê? São essa parte do roxo mais o verde. Tudo bem? Essa parte aqui do roxo e mais essa parte aqui do verde. Tudo bem? Probabilidade de A, é esse roxo mais o verde. E aí eu vou somar com a probabilidade de B. Eu vou somar com a probabilidade de B. O B seria o quê? Essa parte azul mais a parte verde. Essa parte azul mais a parte verde. Se você ver, olha só o que a gente tem. Roxo mais verde mais azul. Por enquanto, roxo, verde e azul. A gente tem a união. Se você pegar uma vez o roxo, uma vez o verde, uma vez azul, a gente tem a união. Mas aqui, olha só. Esse cara que está acrescentando é a união, mais esse daqui que é o verdinho, que é a intersecção. Tudo bem? Então quando você fala probabilidade de A mais probabilidade de B, você está pegando a união, mas está pegando aqui a intersecção duas vezes, tá? Uma parte da intersecção vai fazer parte da união, mas vai ter uma intersecção sobrando. O que ele faz aqui? Ele pega a probabilidade de A mais B, que é tudo isso daqui, e tira o número 1. O que é a probabilidade de 1? 1 é o seguinte, é o espaço amostral inteiro acontecer. A probabilidade do espaço amostral sempre vai ser 1. Por quê? Porque é certeza que vai cair em um dos elementos que está dentro do espaço amostral. Então, se a probabilidade do espaço amostral não for 1, for menor que 1, quer dizer que tem algum elemento que eu não considerei no espaço amostral. Aí eu tenho que considerar esse outro elemento, tudo bem? Mas o espaço amostral é isso, é todas as possibilidades. Então, a probabilidade de ocorrer algum elemento no espaço amostral sempre vai ser 1. Então, olha só, a gente chegou nisso daqui, que a probabilidade de A mais a probabilidade de B é igual ao quê? A probabilidade da união mais a probabilidade da intersecção. Tanto é que se a gente passar a intersecção para lá, a gente chega em um dos teoremas de probabilidade que a gente viu, que a probabilidade da união é a probabilidade de A mais B menos da intersecção. Mas o que eu vou fazer? Eu vou passar agora a da união para lá subtraindo. Então, de um lado vai ficar só da intersecção, de um lado vai ficar só da intersecção. E do outro lado da igualdade vai ficar a probabilidade de A mais a probabilidade de B menos o da união, tudo bem? Aqui eu mudei de lado de direita para a esquerda do igual, mas não tem importância. O importante é isso, que a intersecção ficou de um lado e do outro lado ficou a soma de A mais B menos da união. Que, olha só, o que a gente tem? A intersecção, eu tenho que provar que é maior ou igual que A mais B menos 1. O que eu sei? Que a intersecção é igual a A mais B menos o da união. Só que a probabilidade da união, ela com certeza absoluta vai ser menor ou igual a 1. Concorda? Não tem como a probabilidade ser maior que 1. Então, a probabilidade da união com certeza é menor ou igual a 1. Então, para chegar na probabilidade da intersecção, eu vou somar A mais B menos esse valor que é menor ou igual a 1. Se eu trocar essa probabilidade da união por 1, vai ficar desse jeito. Aqui, a probabilidade de A mais a probabilidade de B menos 1 é o seguinte. Eu estou falando que em vez de subtrair por esse valor que é menor ou igual a 1, eu estou subtraindo por 1, que vai ser maior do que esse valor. Então, imagina que eu tenho 10 e subtraio por 3. Quanto que dá? 7. Se eu pegar 10 e subtrair por um número maior que 3, por exemplo, subtrair por 4, por 5, por 6, você acha que o valor resultado vai ser maior ou menor que 7? Bom, 10 menos 3 é 7. Se em vez de pegar 10 e subtrair por 3, eu subtrair por um valor maior que 3, com certeza o resultado vai ser menor. Concorda? 10 menos 4 é 6, menor que 7. 10 menos 5 é 5, menor que 7. Então, se eu pegar e subtrair por um valor que é maior do que esse daqui, com certeza esse resultado aqui vai ser, o resultado que eu vou obter, vai ser menor que esse resultado aqui. Tudo bem? Olha, eu estou tirando o número que é maior que esse. Então, o resultado da subtração vai ser um resultado menor que esse daqui. Então, olha só. Menor ou igual, né? Por quê? Porque a união pode ser igual a 1. E aí eu troquei 6 por meia doce, né? No caso, eu troquei 1 por 1. Então, olha só o que eu cheguei. A probabilidade da intersecção vai ser maior ou igual que a probabilidade de A mais a probabilidade de B menos 1. Então, esse daqui é verdadeiro? Esse daqui também é verdadeiro. Também é verdade que a probabilidade da intersecção é maior ou igual que a probabilidade de A mais B menos 1. E esse último para finalizar. Se os eventos A e B são independentes, então o A e o complementar de B também são independentes? O complementar de B é o não B, né? Então, se eu tenho dois eventos independentes, A e B são independentes. O A e não B também são independentes? Também são independentes. Vamos pegar um exemplo? Eu vou jogar um dado aqui na minha casa. Você vai jogar um dado aí na sua casa. E aí eu tenho o evento A, é tirar 2 no meu dado, tá? Se saiu 2 no meu dado, vai interferir no resultado que vai ter o seu dado? Não, né? Se eu tirar 2 no meu dado, não vai interferir no resultado que você vai tirar no seu dado. São eventos independentes. Agora, se eu falar, olha, eu não tirei 2 no dado, agora interferiu no resultado do seu dado? Vai interferir? Não. Então, se eu tirar 2 ou não tirar 2 no meu dado, ou seja, o B ou o B complementar, não vai interferir no seu A. Ok? Então, ou seja, se o A e o B são independentes, o A e o não B também são independentes. O que é evento independente? É que o fato de ocorrer ou não um evento não interfere no outro evento de ocorrer ou não. Tudo bem? Então, nesse caso, é verdade. Tudo verdade! Então, essa daqui é a resposta correta. Ok? Espero que tenham gostado. Abraços e bons estudos a todos. E aí E aí